A avaliação do shape dos quatro escolhidos. Então a gente tem dois atletas mais avançados, um que nunca competiu e um outro atleta natural. E o que o Johan, que é um árbitro internacional, tem a dizer do físico desses caras? Você vai acompanhar aqui comigo, atleta por atleta, a gente vai avaliar os físicos deles de forma individual e no final desse vídeo a gente vai ter a cerimônia de entrega da farda e eles já vão assinar um contrato de comprometimento aqui com esse projeto. Afinal de contas, é um comprometimento também com você. Então vamos lá. Meu nome é Lucas, mais conhecido como Coco Natural. Eu sou um atleta que competiu duas vezes de forma natural, sempre te dado um tipo de recurso egogêneo. E onde você é agora? Eu sou de Pirituba, Zona Oeste. E qual é o seu sonho como atleta? Então, o meu sonho como atleta, se Deus quiser, um dia também é entrar nesse meio para ir cada vez mais e se Deus quiser, um dia também se tornar profissional nesse meio de esporte também. Tá, você está batendo uma tecla de natural, tá? Você está no Instagram como natural, seja competitivo. Mas você está falando que o seu sonho, o seu objetivo vai chegar lá nesse meio a ter um profissional, tá? Então, por que você está batendo essa tecla de natural, você sabe? Para eu não sou, não estou querendo, oh, você vai tomar. Se você quer ser fisicoturista, se você quer fazer um esporte de alto, né? Alto rendimento, não tem como ser natural, tá? É minha opinião, como you are. Então, eu acho que se você está diminuindo o seu tempo, chega no seu sonho, entendeu? Então, essa é a minha pergunta. Por que você está batendo essa tecla? Para poder mostrar para o pessoal que dá para ter uma mudança, assim, tipo, e ter algum destino também. Tipo assim, não um título de profissional, lógico, mas ter algum troféu também representando a questão dos naturais também. Depende da competição também. Quer dizer, eu acompanho alguns também que têm um sítio bacana também. Ó, legal, e aí a gente tem duas coisas que são bem distintas, e eu concordo muito contigo, né, Yoha? Quando a gente pensa, por exemplo, no Mr. Olympia, impossível competir lá, né, sem fazer o uso dos recursos ergogênicos. Mas é interessante também porque tem muita gente que precisa entender que dá para evoluir bem de uma forma natural. Mas vamos lá, vamos ver o físico aí do Goku Natural. Bom, quantos anos você já treina? Já treino, sete anos. Você acha que você vai conseguir mais resultado, quando continua assim? Você está fazendo alimentação, suplementação, você usa tudo o que você imagina que precisa? Creatina, glutamina, intratreino, pós-treino, pré-treino. Você usa todas essas coisas já? Então, no momento, assim, eu não estou utilizando. Eu consegui um tempo atrás, como eu estava, assim, na questão da preparação, eu estava me apertando, eu estava investindo muito na dieta. Eu estava investindo bastante na questão da creatina e o cara estava me dando suporte à questão de whey antes, né? E aí, eu estava utilizando mais e mais, como assim, um bom tempo atrás, tinha uma época que eu ainda conseguia, às vezes, mandar uma vez ou outra aminoácidos, assim, intratreino. Com esse apoio da Dragon, com esse suplemento, você vai dar uma melhorada também. Tem certeza absoluta que você vai... Nós precisamos tirar todas as gavetas para você melhorar, entendeu? Então, eu acho que isso é bom, tá? Mas vai ser difícil melhorar. Então, mas já temos uma coisa para melhorar. A Dragon vai te dar todo o suporte para nos próximos meses, para você vai melhorar e uma evolução para ganhar esse concurso, né? Por você ser natural, você tem um shape bem bacana, cara. Você tem um bom desenvolvimento de inferiores, superior também. Sua dorsal é bem desenvolvida, ela já tem uma largura bacana, uma densidade legal. Mesmo sendo natural, você tem uma evolução do físico muito bom. Ganha um pouco mais de volume, vai ficar bem bacana o seu físico. Mas por ser natural, cara, pô, tá muito bom. Muito bom mesmo. E aproveitar para a gente usar toda essa parte do suporte que agora a Dragon vai te dar e colocar nos mínimos detalhes todos os suplementos para a gente conseguir melhorar isso o máximo possível, né? Foi como o Johan falou. Vamos deixar tudo 100% redondinho para a gente conseguir melhorar ainda mais desenvolver mais ainda o seu físico que já tá muito bom, mas a gente vai conseguir extrair o seu melhor. O atleta é a vida máxima agora para poder mudar e vou ler cada vez mais. Meu nome é Matheus, tenho 23 anos, apelido Pitbull, sou da Zona Leste, Emerino Matarazzo. O Pitbull da ZL, assim, tá lá no Insta, né? Fala para a gente qual é o seu sonho como atleta? Meu objetivo é buscar, ganhar, e meu sonho é comprar uma casa para minha mãe. Através do físico turista, você vai conseguir fazer isso, seu sonho? Vou fazer de tudo. Mudar o... eu vou começar a trabalhar, eu vou pegar dois, três empregos, vou ganhar uma grana, e eu vou conseguir também comprar uma casa para minha mãe. Essa é uma opção, tá? Mas você falou, não, eu quero pegar esse caminho de físico turista, eu quero ganhar dinheiro com isso para ajudar a minha família. Você acha que... você vai conseguir? Então, eu vou dar um... vou fazer de tudo. Vou mostrar para o mundo todo o meu suor, o que eu sonhei, que eu estava no palco e ganhei, e eu quero que aconteça. Só por isso, só Deus sabe aonde eu vou chegar, e eu quero mostrar para o Brasil. Você é natural? Natural. Tá, perfeito. Nunca usou nada? Nunca. Nunca usei. Nunca. Nunca usei nada. Porque, mas eu acho que já... desde 11 anos já comecei a treinar, já na praça, em casa, e também se fosse estar dentro do meu coração, minha alma está dentro de mim. Então, eu fazia a card, eu ganhava, eu perdia. Então, eu falei, pô, se eu fazer card, como é que tiver a cor? Porque eu como muito, então eu como um metabolismo meio acelerado, então eu como o dobro. Eu falei, não, vamos fazer assim, vamos fazer card, começar a treinar na praça, aí eu comecei a treinar, aí o pessoal já viu, falou assim, você tem maior card, sei lá, pegar um físico turista, competir, que você não faz isso. Aí eu falei assim, vamos fazer, mano, vamos fazer de tudo. e eu vou dar o melhor, que eu quero comprar uma casa para minha mãe. Ser atleta não é difícil, tá? Ser atleta não é difícil, mas ganhar dinheiro, tipo, para ganhar dinheiro para você falar, puta, agora, eu vou conseguir sustentar de mim, ou até comprar uma casa e sustentar minha família. Isso é difícil, tipo, eu vou te prometer, é difícil, tá? Seja atleta, não é fácil, mas isso você vai conseguir. Eu percebi, com seus falos, seu guerreiro, você vai conseguir. Tá bom? Caraca, que vibe. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ver esse físico aí. Qual, qual categoria você acha, você se encaixaria? Mente civico e mixante, mixante. Mente civico, porque você não gosta de nem na perna, né, seu filho da mãe? Eu falo aqui, meu problema é a perna, né? É problema mesmo. É problema mesmo. Porque em cima já é natural, né? A perna é o problema. Isso. Você sabe, a mente civico, qual os hábitos, o que ele mais quer, qual é o objetivo da categoria mente civico, qual músculo você mais precisa? Você sabe? Mais a... do sal. Exato. O ombro. O ombro. O peito é... O braço ele vai junto, né? O braço é... Não é tão, tão importante, porque ele não pode ser fora da proporção. O metabolismo mais acelerado, provavelmente a gente tem que dar um pouco mais de descanso nos treinos. A gente vê muito isso, pessoas que têm dificuldade em aumentar peso, comem bastante, mas também têm uma exaustão no treino. Então, às vezes, você dá um day off de treino, aquelas calorias que você consome em repouso, você consegue ganhar mais massa muscular. Pode ser que funcione pra você. Ou também, a gente tem que ver quais tipos de alimento que você está comendo também. Quais os horários pra gente ver o máximo possível de absorção desses nutrientes? Porque, às vezes, a gente também acha que um bom intestino é aquele que só excreta, mas precisa ver se você também está absorvendo todos esses nutrientes. Mas a linha dele é incrível, achei bem bacana, bem simétrica. Então, me chamo Felipe Torres, tenho 30 anos, sou natural de Natal e Rio Grande do Norte. Há quatro anos estou aqui em São Paulo, sou policial militar, vou pra cá pela profissão e há dez anos aí estou no esporte competindo no fisiculturismo. E, mano, o seu sonho como atleta? Qual era? Meu sonho como atleta é me tornar um atleta profissional e aí seguir uma carreira no esporte. Consegui, através da minha carreira, da minha rotina, influenciar positivamente as pessoas, a seguir o estilo de vida, a entender melhor como é que funciona o esporte e poder divulgar de uma forma positiva. É isso aí que eu quero levar pra minha vida, que eu vim fazendo há algum tempo e, se Deus quiser, vou continuar aí pra vida toda. Qual campeonato você já participou, já competiu? Meu primeiro brasileiro fiquei em sexto lugar e aí, no outro ano, fiz a sequência de novo, estadual, brasileiro, a partir de três anos seguidos, né? Meu estado foi overall nessa época e depois tive que dar uma parada devido à polícia, né? O concurso que eu vim pra São Paulo, tive que fazer lá a escola de formação, né? A academia, foram três anos. Aí, nesse período, eu tive que dar uma pausa no esporte, não dava pra conciliar, né? Muito a vida de atleta com a formação militar. Agora que eu me formei, voltei a ter uma rotina mais ajustada, eu decidi voltar a competir, competi ano passado, dezembro, estreando na Moussa Contest, só que no meu estado, né? No Rio Grande do Norte. E esse ano, eu tava em preparação pro Olímpia, Olímpia Brasil. Tava em preparação pro Olímpia Brasil, agora em outubro. Pode entrar dele sem ultra-regional ou esse regional... Ainda tá valendo. Tá valendo. Porque são uns 12 meses, né? Aí, como foi em dezembro, eu poderia ir direto ainda. Isso. Então, você, na verdade, você já tá em preparação, né? Faltam oito zemadas pra Olímpia. E essa é uma coisa legal, Ilhan, que quando a gente conversou, eu falei pra ele, falei, monstro, você participar do projeto, você vai ter que se dedicar ao projeto, vai ter que pausar essa prep. Possivelmente, você não vá pra esse campeonato. E aí, ele falou, mas, beleza? Tamo junto. Então, é uma outra coisa aí que vale a pena a gente ter na cabeça, né? Ele abriu mão desse campeonato pra estar aqui com a gente no projeto. Isso foi o que eu prometei com o Lala, né? Eu falei, não, eu tenho, lógico, intrínseco, essa vontade de ser pró, de seguir uma carreira consolidada, porém, campeonato pró-qualify, né? Tem todo ano. E esse projeto, essa oportunidade é única. Então, eu falei pra ele, se não precisar subir agora, a gente faz a preparação pro próximo ano e aí segue. A categoria é pesadíssima, você sabe, né? Os atletas até 102 quilos são baixos, são trocudos, tá? Isso é bom, isso é bom. Não sei se você vai, se já tem um nível de pró. Ó, eu sou sincero, tá? Eu não, às vezes eu fui, eu sou criticado porque eu falo o que eu penso, eu não, eu acho que tá cedo ainda, você tem pontos, você precisa melhorar, bastante. Superior de peito, de trás, as costas, precisa melhorar, em femoral, as pernas, glúteos, tem muito trabalho ainda em braço também, seu tríceps, tá atrás do bíceps, então tem coisas ainda, e eu acho, você pode ir lá na Olimpia, mas minha opinião, você não vai, você não vai pegar para o kart ainda. Você promete, né? Ainda não, mas eu prometo uma coisa para você, se você cai na mão de nós aqui, eu como treinador, você vai melhorar, tá? Esse exatamente, um trabalho que eu amo, eu gosto, já pegar alguém que é bom, melhorar ele mais ainda, tá? porque isso é difícil, pegar um moleque, um bato, que para melhorar dele, é fácil, colocar 10, 15 quilos em cima dele, coisa mais fácil, mas melhorar você, esse é um... Um grande desafio, né, Johan? Um desafio, é uma especialidade minha. Seu shape é muito bom, como o Johan falou, tem alguns pontos a melhorar, peitoral, acho que o braço precisa melhorar um pouco, porque o ombro, ele parece mais, ele evidentemente é maior do que o braço, principalmente na pose de lado, é tríceps, fica bem evidente, a desproporção, o grande dorsal, você precisa trabalhar mais, a dorsal começar a sair mais de baixo, para projetar uma largura, de frente você parece que faz uma expansão bem bacana, mas quando você vira de costa, faz o duplo bíceps, a costa ela afina um pouco, entendeu? Mas, pô, parabéns, cara, o teu físico está bem top mesmo. Olhar um pouco mais crítico, físico muito, muito bom, claro que com a ajuda aqui, da gente, a gente vai conseguir melhorar ainda mais, mas faltam pequenas coisas, assim, é lapidar, né, são pequenas coisas, mas está no caminho certo. A dieta, você está comendo quantas calorias hoje, mais ou menos? Sim, de calorias eu não vou saber precisar, mas para ter uma noção, são três refeições, de 150 de arroz cada, com 150 de proteína, duas de mingau de aveia, cada uma com 25 gramas de aveia, com fruta, whey, e a primeira são cinco ovos, e três pães, três fatias de pão. No máximo, duas mil, duas mil e cem calorias, no máximo. tá topo. Já tá puxando. Já. Então, se você vai fazer esse projeto, como eu trago, vai mudar, né, porque eu queria, porque você não precisa, nesse campeonato, ganhar, entendeu? Mas eu queria que você já melhora, então, às vezes, você tem mais tempo ainda, até esse campeonato, no fim do ano, para melhorar seus pontos, não é fraco, né, os pontos que precisa melhorar, até aumentar, né. É para aumentar um pouco as calorias, para melhorar os detalhes, né, e aí, se depois voltar, uma preparação, para refinar, o que melhorou. Isso é interessante, para você começar a ver, o quanto que, uma próxima reunião nossa, vai ser sobre isso. A gente vai abordar, exatamente o que? A estratégia, que a gente vai desenhar, para cada um deles. Então, assim, mais uma vez, né, jogando uma olhada aí, parabéns pelo físico, perna chama atenção, né, o ombro chama atenção. Eu estou curiosíssimo, para saber, como é que está a priorização de braço, né, porque é um ponto aí, que a gente vai precisar trabalhar bem. Então, meu nome é Thiago, né, meu maior sonho aí, é voltar a competir, voltar aos palcos. Eu já cheguei a competir, quando era mais novo, categoria júnior, estava natural e tudo mais na época. Agora, eu quero voltar, né, ter aquela consistência, já tem um ano, que eu estou nesse projeto aí, de voltar, retornar aos palcos. Eu quero ter a condição certa para fazer isso, entendeu? Quero poder dedicar a minha vida a isso, porque é a minha paixão, é o que eu amo, e é o que eu acho que eu sei fazer de melhor, assim, competi em 2016, eu tinha 20 anos, consegui a primeira colocação na categoria júnior, né, e depois disso, minha vida tomou outros rumos, tive que focar mais nos estudos e tudo mais, e acabou que minha vida foi mais por esse lado. Aí veio a pandemia, eu entrei, tipo, uma pequena decaída, depressão, engordei e tudo mais, e vi como que o bodybuilding fazia falta para mim, como que aquilo, como eu gostava daquilo, eu não estava vivendo, eu estava só vegetando ali, vendo o tempo passar, mas eu senti que eu não estava fazendo o que eu gostava, sabe, que era treinar. Então, a partir daquele momento, eu mudei a chave, voltei a treinar, recuperei um shape, e contratei um profissional para me acompanhar, e a gente já está um ano aí trabalhando para botar um shape competitivo e retornar aos palcos novamente. O maior sonho é me profissionalizar, conseguir viver para fazer isso, e se um dia, Deus permitir, conseguir chegar na Olimpia. a ideia é competir com o quanto? Então, é uma meta. Um tachum. Um tachum, tá bom, uma altura boa. Essa categoria, mas tem trabalho, né? Ah, muito bom. Ah, que bom, você está bem, ok? O que você identifica aí, olha, o que vai melhorar o físico dele? O que precisa melhorar o físico dele? É, não, é um conjunto, tá? Mas principalmente o ombro, peitoral superior, mas todos os atletas têm o mesmo problema, é incrível. se você melhora o seu peito superior, seu ombro já vai melhorar também junto, as costas são bem largas, mas está sem trabalhável, sem detalhes, sem detalhes, exatamente. Mas o volume, eu gosto dos volumes, o volume da perna também pode aumentar mais ainda, está rasgado já, está fibrando, então, mas para, e nunca existe perna demais, entendeu? Ninguém vai te tirar do palco, vai falar, nossa, mas a perna da mão é muito grande, não existe, você fala, mas esse grupo muscular é fora da proporção, não existe, se você tem um peito grande, você fala, nossa, o peito dele é bom, as pernas dele é bom, tá? Então, dá para até aumentar mais essa perna ainda, eu aumentaria, porque você aguenta, com seu tronco, então, mas eu trabalho, então, trabalho, eu não competiria agora, está muito cedo, precisa melhorar mais ainda, tá? Você pode, pode fazer um campeonato só para ver como está, tá? Mas eu acho que é muito sacrifício para, você não vai ganhar, desculpa, você não vai ganhar agora um campeonato, porque precisa melhorar mais coisas ainda, eu sou assim, você quer competir, você quer um campeonato, não vamos subir para participar, vamos subir para ganhar, um gol, entendeu? então, essa é a minha cabeça, eu sempre fui assim, eu não vou lá para gastar dinheiro, para ser feio, eu quero subir, para o primeiro três, menos do que isso, eu não quero, ganhar é sempre difícil, mas é, mas é, entra um, dois, três, ó, o primeiro colo alto, eles vão subir no palco, menos do que o primeiro colo alto, já vai embora, menos do que isso, eu não quero, você falou que voltou a treinar, em quanto tempo mesmo, focado? um ano, um ano, um ano para quem estava com obesidade, é isso? é, sobrepeso, é, estava com sobrepeso e tal, se não estava treinando, mas um ano você conseguiu mudar bem o teu físico, cara, está bem desenvolvido, seu bíceps é bem desenvolvido, e ele é tão bom, cara, ele faz um pico bom assim, que ele desvaloriza o ombro, entendeu? então, a partir do momento que você desenvolver mais o ombro, o peitoral, fazer, ter esse efeito 3D maior, né, na parte superior vai ficar bem bacana, mas o shape em si é bem bacana, tem uma estrutura bem da hora, a altura e peso já é bacana, é a altura, cara, dos atletas mais conceituados no esporte, então, já é pesado, já tem um volume bom, só precisa preencher um pouco mais, essa camiseta com esse D, significa muito, gente, eu estou com o Dragon, não sei, acho que sete meses, eu não, eu não vejo qualquer coisa, tá, eu vejo que eu acredito, eu faço o que eu acredito, eu faço propaganda, o que eu acredito, então, eu tenho vários patrocínios, mas, em cada um desses, eu me cumprimento, eu, eu, sabe, eu assino embaixo, dia hoje, é uma coisa séria, gente, eu não quero vocês brinquem com isso, porque eu também não vou brincar, errou, todos nós estamos gastando tempo, dinheiro, energia, para ajudar, não só vocês, ajudar muita gente, porque vocês vão estar agora, todo mundo vai olhar para vocês, tá, vocês vão estar, um exemplo, para muita gente, olha, imagina, quantas inscrições tinha, para fazer, você está aqui hoje, quatro atletas diferentes, tá, mas, cada um, queria uma oportunidade, eu recebo, todo dia, mais ou menos, 30 mensagens, e o, me dá uma oportunidade, mas, o que é uma oportunidade? Você precisa, atrás de uma oportunidade, tá, ninguém, vai te dar uma coisa, sem você mostrar, um resultado antes, você mostrar, ó, eu quero, eu tenho fé, eu tenho vontade, tá, então, essa camiseta, gente, tem peso. Yolo, você que foi um atleta, numa época, que não existia isso, não existia um time multidisciplinar, não existia o apoio de uma marca, não existia nada que a galera aqui, tá recebendo agora, o que que isso significa? Hoje no dia, essa oportunidade que vocês têm, é, no mesmo tempo, é uma, uma assinatura em baixo, para te dar resultado, para te dar uma vitória, eu acho que é muito, é muito ruim, mas, infelizmente, só um pode ganhar, mas, é, cada um já é, vitorioso daqui, esse significa, é, vai ajudar muito vocês, muito, hoje no dia, com esse projeto, muita gente vai falar, mas é mamelada, não é mamelada, gente, é conhecer vocês hoje, primeira vez, cada um tem um sonho, em cada um, vai conseguir, né, chegar a esse sonho, pode ser com trago, ou sem trago, mais, o primeiro passo, vocês fizeram, caraca, o que que, independente, né, quem vai ser aí, o grande vencedor do projeto, etc, caraca, a gente vai conseguir, oferecer muitas coisas, para vocês, ó, quando eu quis treinar, com o Johan, ele não tinha horário, para mim dar aula, o Johan, ele escolhe, os atletas, que ele dá aula, e é muito raro, e um atleta novo, para ti, não é, e vocês vão ter oportunidade, disso, e claro, eu estou falando do Johan, mas isso se estende ao Che Guevara, se estende ao André, se estende ao médico, que vai acompanhar vocês, se estende a mim, que também vai ajudar, tanto na parte psicológica, quanto na parte de treino, a Dragon, já vai trazer, toda a suplementação, que vocês precisarem, no decorrer de todo esse projeto, então, caraca, já tem muita coisa legal, eu preciso da ajuda, de vocês com isso, combinado gente? Obrigado mais uma vez, Obrigado mais uma vez,